Você já parou pra pensar por que a SEGA é tão querida no ocidente? Por que ela é tão querida por nós? Por que ela é tão querida por você? Tem muitos fatores que eu posso citar, mas eu acho que o principal é que a SEGA sempre quis agradar a todos. Independente de quem estivesse no comando da empresa. Esse era o DNA dela. Seu principal mascote, o Sonic, só foi lançado depois que você aprovou. Teve até votação. No Brasil, uma empresa brasileira, a Tectoy, deixou tudo do nosso jeitinho. Jogos, videogames, propagandas. Se você parar pra pensar, nenhuma empresa faria isso. Deixar seu nome a cargo de outra empresa, só pra agradar e se adaptar àquele país. Aí você vai me falar, né? Mas isso, isso faz muito tempo. E se eu te mostrar imagens da própria SEGA, divulgadas mundialmente? Que ela mostra que nunca deixou de pensar no Ocidente. Que nunca deixou de lado o Brasil. Que nunca deixou de lado você. É isso que veremos no vídeo de hoje. Como desde 2017, a SEGA começou a sua reformulação. Todas as decisões que foram pensadas pro mundo todo. Pra todos os fãs. Vamos ver juntos o que a SEGA tem feito pra nós desde 2017. E tá meio escondido, que ninguém fala, tá ligado? Então tá na hora. Vamos nos apaixonar novamente pela SEGA. Então, bora! Tudo se inicia em 2017. Quando a SEGA começa uma reformulação em sua marca. Trazendo esse som característico, seguido de um olho. Que reflete o logo clássico da SEGA. Mas, qual seria o significado desse olho? Tudo seria explicado por Toshihiro Nagoshi. Diretor da divisão de games da SEGA. Num vídeo intitulado, A Incrível SEGA. Logo no início do vídeo, um olho aparece. E logo após, o logo clássico da SEGA. Nos é apresentado Toshihiro Nagoshi. Em sua mesa, trabalhando. E ele faz uma pergunta. O que faz as pessoas saírem do lugar? O que as fazem ficar repletas de alegria? O que faz o coração bater acelerado? Talvez haja muitas emoções em que isso ocorra. Mas tem uma que nós temos certeza. Experimentar o inédito. Acreditamos que uma pessoa se emociona ao se surpreender com algo que nunca havia experimentado antes. Jogos são interativos. Muito diferente de outras mídias ou conteúdos que ficamos apenas assistindo. O protagonista e o jogador se tornam um só. Nesse momento, nasce um novo personagem original. De fato, jogando o game, o jogo se torna completo. Nós da SEGA criamos uma nova identidade. Nós observamos as reações de nossos usuários. Quando uma pessoa experimenta algo novo, como você acha que ela reage? As expressões mudam? O grito sai? O corpo se move? Não. Na verdade, a primeira reação são os olhos. Por isso, nossa visão é essencial. E as nossas expressões são tão versáteis. Nós convidamos vocês a experimentar os jogos da SEGA. Nós rastreamos os movimentos oculares e transformamos sons em imagens. E com isso, nasceu a nossa nova identidade. Inédita no mundo. Enquanto houver pessoas neste mundo, nós vamos criar coisas incríveis. E termina com experiência sem precedentes. De novo e de novo. Em 2018, a SEGA se muda de casa e vai para o novíssimo prédio da SEGA SAMI, em Tóquio. 6.500 pessoas de 20 empresas diferentes em um único edifício. Esse momento que vocês veem ao fundo é o primeiro contato dos funcionários da SEGA com o novo escritório da empresa. E ocorre uma contagem regressiva. Quando as cortinas caem, é possível ver a história da SAMI em todos os locais. Mas a história da SEGA com outros países não é esquecida. Todos os países importantes na história da SEGA têm uma sala própria. Estados Unidos, China, Finlândia, Rússia, Brasil, Noruega, Itália, França. Até o Sonic apareceu. Aliás, o Sonic vai ser parte fundamental nessa nossa viagem de reconciliação. E vai ser daqui a pouco, logo em seguida. Espera um pouquinho. O vídeo termina com o narrador dizendo algumas coisas bem interessantes. Agora, o grupo SEGA SAMI está reunido. Novas emoções e surpresas estão por vir. E estamos muito contentes com tudo o que aconteceu. Há um sorriso no rosto de cada um, movendo a todos para uma experiência real. E no final, há um pedido. Por favor, esperem por nós. Essa frase final aí diz, continue criando experiências inspiradoras para tornar a sociedade mais vibrante e colorida. Muitas vezes eu falei que o Sonic aqui não tem o mesmo sucesso do Ocidente. E graças a você, eu aprendi que o que eu falo aqui se estende muito mais do que uma conversa entre amigos. Que é o que a gente tem, né? É claro que eu agradeço toda essa relevância que você me dá. Mas esclarecendo, o Sonic tem a sua importância aqui também. Mas no Ocidente, o Sonic se tornou um ícone. E é insuperável. Dizer que não faz o mesmo sucesso que faz no Ocidente, não quer dizer que o Sonic é irrelevante. E sim que no Ocidente, todos transformaram ele em algo muito maior. E vou mostrar imagens oficiais do site da SEGA, mostrando um evento de 2019, em que a estrela foi o Sonic. Num evento no dia 26 de julho de 2019, chamado SEGA Experience Report, a cara do evento foi o Sonic. Lembrando que esse evento é oficial da SEGA, em que ela mostra seus produtos licenciados daquele ano. Além de algumas coisas a mais. Todo material promocional tinha a cara do Sonic. Vários consoles da história da SEGA enfeitavam as mesas. Sacolas e botons do Sonic e dos consoles da SEGA eram os brindes. Nesse evento, haviam camisetas da SEGA, os controles licenciados oficiais. Além de um pequeno museu com a história da SEGA a partir dos seus consoles. Inclusive, com versões ocidentais desses aparelhos. Nesse evento, o Sonic era a estrela. Dava pra ver que era possível jogar o Mega Drive Mini, que só seria lançado oficialmente no dia 19 de setembro. Quase dois meses depois desse evento, havia uma moça imitando a voz do Sonic. O dublador do Sonic no Japão é o famoso Junichi Kanemaru. Então, não era nenhuma dubladora oficial. No evento, houve jogos, perguntas, algo bem família. Até distribuíram o famoso bolinho com formato de peixe da SEGA. Aí, né, vai ter o cara mais cético dizendo pra mim. Isso aí, tudo que o senhor falou é muito bonito, muito legal. Mas nesse anúncio aí da SEGA de 60 anos, a SEGA não mostrou nada pra mim, meu filho. Tá, pode ter esse joguinho aí de celular, esse SEGA UFO Cacher aí que você falou. Mas tirando isso, a SEGA não tá nem aí, possidente. Pois bem, então olha essa. No dia 2 de junho, a SEGA solta no seu canal oficial do YouTube, esse vídeo propositalmente. Com uma frase em japonês e a sua tradução em inglês. Então, vamos ver. O vídeo começa com as batidas de um coração. Em um fundo que parece ser o infinito do espaço. O título é, vida é criação. E quem aparece? O Sonic. Mas esse é aquele mais moderno. Não o que a gente conheceu nos anos 90. Aí, vemos o prédio da SEGA antigo. Em cima, o SG-1000. O primeiro console da SEGA. Ao lado, um Mark III, que é o nosso Master System. O Periscope. Um dos primeiros arcades eletromecânicos da SEGA a fazer sucesso. E a fábrica da SEGA de arcades. Com a frase, experiências cativantes são o nosso legado. Aí, aparece o SEGA Saturn. O Dreamcast. Um arcade. A máquina UFO Catcher. A moto do arcade Hang-On. O arcade do After Banner. O Game Gear. E o Mega Drive. Aí, vem a frase. E muito mais produtos. Mostrando os jogos mais atuais da empresa. As equipes que a SEGA patrocina. Os projetos que ela apoia. Além de mostrar um pouco dos seus Game Centers atuais. Nós oferecemos novas perspectivas. Emoções. E descobertas. Aí, vemos animes do estúdio de animação da SEGA. A Marza Animation. Essa cena do Sonic Generations. Eu acho bem emblemática. Os dois Sonics. De gerações diferentes. Correndo na mesma direção. Com o mesmo objetivo. Até mesmo os dois Tails. Acompanham a jornada. Que na minha opinião. Quer dizer que a SEGA não quer ir sozinha. Agora, essa acelerada mostra o presente. O prédio da SEGA Asami. Que vocês conheceram junto comigo. E a frase. Unidos por um propósito. Alcançar metas. Agora, tem algo bem substancial. Um diverso time global. A SEGA não está pensando só no Japão. Acelerando rumo a novos horizontes. Outra frase verdadeira. Nós somos proativos. Pioneiros. Agora, mostra sucessos do presente. Como Yakuza. Sakura Wars. Persona. Etc. E volta com o Sonic. Do filme do Sonic. Que provavelmente vai ser uma trilogia. Já que o primeiro foi um sucesso no mundo todo. Aí, claro. Não podia deixar de aparecer. A Hatsumi Miku. Só para os marmanjões ficarem felizes. Dá uma olhada nessa legenda. Essas são as cores do mundo. Mostrando tudo de mais atual. Que a SEGA anda fazendo. Criação é vida. Sempre proativos. Sempre pioneiros. Um divisor de águas. Constantemente criando. Sempre cativando. E novamente aquele som de um coração batendo. Que estava no início do vídeo. E aparece o logo. Gol SEGA. Esse Gol. Claro. Fazendo analogia ao número 60. A SEGA hoje faz parte de um conglomerado de empresas muito grande. Mas mesmo fazendo parte desse conglomerado de empresas. A SEGA anda sozinha. É uma empresa que fez muito sucesso nos anos 90. E é por causa desse sucesso que nós somos apaixonados por ela. Infelizmente passou por problemas financeiros nos anos 2000. E mudou de donos constantemente durante toda a sua história. Desde os anos 20. Antes mesmo de existir efetivamente. E é isso mesmo que você ouviu. Desde os anos 20. Mas não queria me prender ao passado nesse vídeo. Por isso quis mostrar o que a SEGA tem feito de 2017 pra cá. Especificamente no ramo de games. Porque a SEGA tem atuado em diversos segmentos nos últimos anos. Lançando muitos aparelhos aqui no Japão. Para educação infantil. A partir da sua marca. A SEGA Toys. Só que eu quero saber de você. O que você achou de tudo que a SEGA fez de 2017 pra cá. Me fala aí nos comentários. Ah! E não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter é o melhor lugar pra gente conversar. E no Instagram. Eu preciso chegar logo a 10 mil seguidores. Pra poder produzir conteúdo extra pro IGTV. Por isso pede lá pra sua irmã. Pra sua cunhada. Pra sua tia. Pra sua avó. Me seguir no Instagram. Pra gente chegar logo a esses 10 mil seguidores. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Ah! Semana que vem tem o vídeo do Dreamcast. Tá? Ah! E o vídeo da SEGA aí. Antes da SEGA ser a SEGA. Eu também tô produzindo. E tem um convidado especial. Que vocês nem imaginam. Uma bosta!